Apesar de os protestos pró-ocidentais continuarem em Kiev, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych disse esta terça-feira que o país irá esperar por melhores condições antes de considerar uma eventual assinatura de um acordo de associação com a União Europeia. Não quero ser mal-educado, mas não precisam de nos humilhar assim. Não somos crianças, não nos podem comprar com guloseimas. A assinatura estava prevista para a Cimeira da Parceria Oriental da União Europeia a realizar em Vilnius 5ª e 6ª-feira. A presidente do Parlamento Lituano foi convidada pela oposição para falar aos apoiantes pró-ocidentais. A oposição acusou o governo de ter cedido à pressão da Rússia e Yanukovych acusou a União Europeia de persuadir a Ucrânia a assinar um acordo com o FMI. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?